Fala, pessoal. Nessa aula a gente vai aprender algumas operações extras com colunas em um data frame pandas, além daquelas que a gente já viu nas aulas passadas aqui do nosso curso de Python para Machine Learning. Então, se você não assistiu ainda as nossas últimas aulas, recomendo que você entre aqui na playlist e assista com calma as aulas de Python Machine Learning, porque a gente fica com bastante didática, tenta mostrar de forma bem clara e simples como as coisas funcionam. E aqui a gente vai dar continuidade a esse estudo que a gente tem feito. Aqui eu vou continuar com aquele dataset que a gente criou na aula de arquivo, como importar um arquivo e transformar o arquivo num dataset usando pandas. Naquela aula a gente trabalhou com aquele arquivo de atletas das Olimpíadas que a gente pegou lá no Kaggle. Então, quem não assistiu a essa aula, recomendo fortemente que assista, aprendo ali como baixar o arquivo, fazer a importação aqui para o Python usando esse comando aqui, do readcsv. E feito isso, rodado essa célula aqui, a gente armazenou esse arquivo. Aqui lembrando que esse endereço está na minha máquina, você tem que colocar o endereço da máquina de vocês, como eu expliquei naquela aula. Quando a gente armazena isso já numa variável, que eu chamei aqui de dados, agora a gente pode verificar aqui esses dados usando o comando head. Então, aqui a gente vai ver as primeiras cinco linhas e todas as colunas desse nosso dataset. Então, aqui lembrando que esses dados são de atletas que participaram das Olimpíadas. Então, a gente pode continuar aqui estudando pandas com essa planilha já, que tem vários dados aqui e é mais bacana eles trabalhar. Uma planilha bem grande, que tem milhares de linhas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aprender primeiro a mudar o nome das colunas. Vamos imaginar que a gente abriu um dataset aqui, um conjunto de dados que nem esse aqui, dos atletas das Olimpíadas, mas a gente quer mudar o nome das colunas, porque alguns nomes aqui específicos a gente não gostou. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode alterar o nome das colunas? Lembrando que o que está acontecendo aqui? Agora que a gente abriu o dataset e armazenou ele dentro da variável dados, usando o pandas, automaticamente o pandas converteu isso para um dataset. Então, agora a gente já tem aqui um dataset formado, certo? Então, agora a gente pode fazer nossas manipulações nesse dataset. Então, agora a gente vai renomear as nossas colunas. Então, eu posso botar aqui, ó, dados, né, que é o nome da minha variável que eu criei. E vou usar o comando rename, tá? Como é que a gente usa aqui o comando rename? A gente abre e fecha parênteses e dentro a gente vai escrever columns. Como vocês escreverem e fazerem aí ao mesmo tempo em que eu estou fazendo, né? Vão me imitando aí. Aí bota igual de receber, né? O comando de receber, de atribuir. E vai abrir aqui as chaves, né? Para colocar o conjunto de chave e valor, como se fosse um dicionário aqui. A gente vai mudar o local aqui onde tinha a chave, no caso, vai ser o nome da coluna. A gente vai botar o valor que vai ser o valor que vai ser substituindo por esse nome da coluna. Então, aqui, por exemplo, a coluna name, a gente pode mudar para nome, né? Vamos traduzir o português aqui, ó. Então, aqui eu botei dentro das chaves, eu botei em chave e valor, dois pontos. Como é que a gente separa isso? Com vírgula, né? Agora a gente bota aqui mais o conjunto de chave e valor. Onde diz ali sexo, a gente bota em português, né, sexo. Aí, aqui, agora, na próxima coluna onde diz age, a gente bota idade. Idade. E assim a gente vai indo, tá? Daí a gente vai só alterar cada uma das colunas ali e coloca o... Mudar o nome que quiser mudar. É só informar qual coluna vocês querem, né? Coloca o nome. Já deu para entender a lógica. Se eu der aqui um salvar, ou melhor, um rodar, um run, ele vai salvar agora esses novos nomes. Aqui deu para ver, ó. A coluna id se manteve original, porque a gente não mudou o nome dela. Já a coluna name já mudou, ó. Todas as outras colunas que a gente alterou aqui já mudaram o seu nome, tá? Então, aqui foram as primeiras aqui, essas três primeiras. Se eu não quisesse que ele mostrasse para mim o dataset embaixo, eu poderia colocar aqui, ó. Depois de pedir para alterar as linhas, eu podia escrever assim, ó. Inplace igual a true. Isso aqui significa que depois de atribuir esses valores aqui para os novos nomes na coluna, é para se manter nessa linha, não é para me imprimir o resultado aqui de como ficou. Então, se eu rodar isso daqui, ó, ele atribui esses valores, mas ele não mostra o resultado, tá? Isso aqui é útil porque às vezes a gente está fazendo alterações no dataset, a gente quer só realizar várias alterações e depois não quer necessariamente ver o resultado. A gente bota em place true, daí ele não mostra aqui, né? Mas se a gente pudesse ver, aí era só botar aqui um head, né? E ele mostraria para a gente o resultado final aqui, que no caso foi isso daqui, né? Com as alterações que a gente fez, tá? Então, é dessa forma que a gente altera o nome das colunas, tá? A gente, além de alterar o nome das colunas, uma outra manipulação que a gente pode fazer com as colunas, além daquelas que a gente já viu, e só um detalhe aqui, tá? Eu acho que eu esqueci de mencionar nas últimas aulas, mas sempre que a gente fez os filtros lá, aqui por exemplo, né? Lá nas últimas aulas a gente trabalhou assim, a gente botou aqui, por exemplo, o nome de uma coluna, né? Vamos pegar aqui a coluna altura, ó. Botar aqui. Se eu fizer esse filtro aqui, ele vai me mostrar todos os dados dessa coluna aqui, certo? Somente dessa coluna. Ele pegou aqui a coluna altura e pegou todos os dados dessa coluna altura. E mostrando os índices, é claro, né? Eu poderia atribuir isso para uma outra variável, né? Uma variável chamada altura, por exemplo, vai receber esses dados. Da mesma forma que a gente fez com as linhas, né? A gente pode fazer com as colunas também. Então agora, a minha variável altura recebe esses dados. Se eu perguntar qual é o type de altura, olha o que ele vai me dizer. Ele vai me dizer que é um type series, né? Isso aqui, vocês vão lembrar lá quando eu estava falando do Pan, essa primeira vez, eu gosto de pensar no comando series como sendo um data frame de uma única coluna, né? É por causa disso. Porque quando a gente faz uma filtragem, né? De atribuir uma única coluna no data frame para uma variável, essa variável já assume o tipo series, né? Quando a gente tem mais de uma coluna, a variável também vai ser um data frame, né? Se a gente só excluir algumas linhas e atribuir aqui para uma outra variável, essa variável vai ser do tipo data frame. Mas no caso de ter uma coluna única, né? Unidimensional, acaba tendo a atribuição de series, tá? Então é por isso que series e data frames têm uma correlação tão grande, né? E vários comandos são muito semelhantes entre os dois. Só para fazer uma recapitulação aqui do que eu falei lá nas primeiras aulas do comando quando a gente estava falando de pandas, tá? E também aqui lembrar, né? Da mesma forma que nas linhas a gente fez atribuições e filtragens e jogou isso para dentro de variáveis, a gente pode fazer a mesma coisa com colunas também, tá? Ok. Então, um outro comando bacana de trabalhar com colunas, que é super útil nos data frames, é o seguinte. A gente vai pegar aqui o nosso data frame aqui a dados, né? Deixa eu filtrar aqui uma coluna específica que pode ser medalhas. Vamos pegar as medalhas lá, né? Aqui, ó, o nome dessa coluna aqui, que representa as medalhas, tá? Então agora que eu peguei o nome da coluna, a gente pode usar o método value counts. Esse método aqui, né? Essa funçãozinha aqui, ela vai contabilizar todos os valores que aparecerem aqui nessa coluna. Então ela vai pegar todos os valores que forem diferentes uns dos outros, né? Que forem únicos ali, que tiverem uma característica específica, e ela vai contabilizar quantas vezes eles aparecem. Então deixa eu dar um run aqui para mostrar, ó. Nas medalhas, ó, quais são os valores que aparecem aqui? Só um parêntese, né? Quando aparece NAN, quer dizer que não teve nenhum valor informado, tá? Então aqui no caso, pode ser que esse atleta não tenha recebido nenhuma medalha, nesse caso aqui, né? Ou pode ser que simplesmente a pessoa que estava criando esse conjunto de dados não tinha essa informação, né? Daqui a pouco ela não achou essa informação em lugar nenhum, aí acabou vindo aqui como não informado, né? Um NAN, tá? Não tem nenhum dado aqui, tá? Isso é o que significa NAN. Inclusive na nossa aula de dados missing, de dados faltantes, aqui a gente vai aprender como trabalhar com esses dados, com informações faltantes, tá? Então aqui só por enquanto já é importante vocês aprenderem que tem alguns dados que não são informados, tá? Ou eles podem significar zero em alguns casos, mas talvez no caso das medalhas, quando está NAN quer dizer que não recebeu nenhuma medalha, então é zero medalhas. Ou pode ser que realmente a pessoa que criou o conjunto de dados não sabia, não conseguiu essa informação, tá? Mas de qualquer forma, aqui ele vai contabilizar todos os dados que aparecem em alguma marcação. Então, que tipo de dados tem ali? Tem o dado gold, nessa coluna, né? Tem bronze e tem o silver, né? Que é a prata. Então tem a prata, o bronze e o ouro. Medalhas de prata, bronze e ouro. Basicamente teve em torno de 13 mil medalhas de cada tipo aqui. Então ele contabilizou aqui todas as medalhas que teve de ouro, de prata, de bronze e mostrou aqui pra gente quantas apareciam de cada uma. Então é isso que essa função faz. Ela pega uma coluna e contabiliza cada um dos valores que aparecem naquela coluna. Então vamos pegar aqui a coluna city, por exemplo, tá? Vou botar aqui, que é a cidade, né? Então aqui tem várias cidades, né? Que aconteceram nas Olimpíadas. Então aqui ele vai contabilizar todos os valores, né? Que apareceram dentro da coluna cidades, tá? Então se eu der um run aqui, vai aparecer aqui todas as cidades, olha quantas vezes apareceu. Se a gente for olhar aqui pra esse conjunto de dados, cada uma das linhas representa um atleta, né? O atleta aparece o nome aqui, o sexo dele, aí o ano, né? E tal, a estação, a cidade de que ele competiu, se ele ganhou a medalha ou não. Mas então a gente pode entender que cada linha representa um atleta, certo? Então aqui, quando a gente está contabilizando as cidades, e quantas vezes as cidades apareceram, significa, grosso modo, quantos atletas tinham em cada uma das cidades, né? Quantos atletas competiram em cada uma das cidades. Então aqui a gente tem nessa contabilização, quantos atletas competiram em cada uma das cidades. Algumas cidades teve menos atletas, outras cidades teve mais atletas competindo aqui, né? Nas Olimpíadas que foram realizadas. Então aqui a Olimpíada de Londres é a que mais teve atletas competindo, tá? Então aqui, com apenas essa funçãozinha, aqui ela já contabiliza pra nós tudo que a gente quer, né? Quantas informações tem naquela coluna. Como último exemplo aqui, poderia usar a coluna que a gente já renomeou, né? A gente mudou aqui a coluna que se chamava Sexo, a gente botou pra Sexo, né? Então se eu botar aqui essa coluna e contabilizar, ele vai me dizer quantos homens e quantas mulheres aqui participaram de todas as Olimpíadas. Então teve 196 mil atletas masculinos e 74 mil atletas do sexo feminino, né? Que foi registrado aqui nesse conjunto de dados, tá? Então é bem importante essa funçãozinha aqui, né? Ela faz essas contas pra nós. A gente pode ter uma ideia de como os dados estão distribuídos, né? Então é muito útil usar dessa forma aqui, pensando nas colunas, né? Uma coluna específica, quero saber como essa coluna tá distribuída e tal. Ele vai ver pra gente, tá certo? Se eu usasse aqui, né? Já mostrei na última aula, mas pra usar num dataset grande aqui, né? Fica bacana de mostrar o comando describe, tá? Então aqui o comando describe, ele vai nos mostrar, vai calcular todos os dados. Opa, aqui eu peguei só da coluna Sexo. Deixa eu pegar aqui todos os dados. Pronto, agora sim, ele vai pegar todas as colunas que possuem números, né? Que ele vai conseguir fazer cálculos. E ele vai calcular aqui quantos valores tem nessas, em cada uma das colunas. A média, o desvio padrão, o valor mínimo, os percentiles e o valor máximo de cada coluna. Então, na altura, no peso, no ano, aqui, idade, né? Claro que alguns não fazem tanto sentido, né? Não faz sentido a média do ano, o desvio padrão do ano, né? Porque ano é uma variável fixa aqui pra gente. Mas aí é tu, como cientista de dados, né? Como analista aí, que tá analisando nesse dataset. É tu que vai saber aquilo que realmente faz sentido utilizar aqui ou não. O Python, ele só tá obedecendo os teus comandos, né? É importante sempre reparar isso. O Python, ele não faz mágica. Ele tem vários comandos super úteis, funções. Mas a filtragem, a análise mesmo, quem vai fazer é quem tá manipulando, quem tá usando o Python pra fazer isso. No caso, é você aí que tá assistindo esse vídeo, né? Então, nós aqui, como cientistas de dados, é que temos que analisar e saber aquilo que faz sentido. Poxa, idade, faz sentido ver qual é a média dos atletas, né? A média de idade dos atletas, o desvio padrão. Qual é a idade mínima, ou seja, o atleta mais novo que participou das Olimpíadas. Nesse caso aqui, o atleta de 10 anos. Qual é a atleta mais velha que participou das Olimpíadas. Tá aqui, 97 anos. Então, é bem interessante. Já nos puxa esses valores todos, né? Os percentis e tal. Então, tem algumas variáveis que fazem sentido prestar atenção nesses dados. Tem outras que não vai fazer tanto sentido, como no caso o ano aqui, né? Ou o ID mesmo, que é só uma identificação aqui dos usuários, né? Também não faz sentido querer saber qual é a média, o padrão. Mas como a gente usou o describe, ele vai calcular tudo que ele viu de número, ele vai calcular pra gente, né? A gente que vai prestar atenção aqui e ver aquilo que vale a pena ou não utilizar como análise, tá? Então, gente, por esses comandos aqui, já tá bom por essa aula. E a gente se vê, então, na próxima aula, dando continuidade aqui ao nosso curso de Python para Machine Learning. Aprendendo comandos de Python que são super úteis para Machine Learning e a análise de dados, tá certo? Então, até a próxima aula. Aprendendo comandos de Python Aprendendo comandos de Python